Exame de beta-HCG alto, indicativo de gêmeos? Vamos lá para entender um pouquinho melhor como funciona. Me fizeram uma pergunta, doutor, fiz uma transferência de dois embriões no quinto dia, passaram nove dias e eu tenho um beta-HCG de 511. Será que eu tenho gêmeos? Essa dúvida, tanto ela como nós, vamos ter, mas vamos entender por que podem ou poderiam não ser uma gravidez de gêmeos. Nós sabemos que depois de cinco dias da transferência, nós já começamos a ter uma tranquilidade de implantação. Alguns exames podem dar um pouquinho positivos, mas o ideal são de nove a dez dias depois da transferência de quinto dia, o momento no qual nós vamos começar a ter um teste confiável de que essa gravidez implantou ou não. Então, por que às vezes eu posso ter um teste de 100, de 300, de 500, ou às vezes até testes com resultados perto de 900 a mil? Será que são embriões? Será que são dois embriões? Será que é um embrião? Nós sabemos que a implantação pode acontecer em momentos diferentes. A implantação, nós vamos transferir o embrião e deixar ele, depois da fertilização in vitro, deixar ele na transferência dentro do útero. E a implantação pode acontecer dois dias a três depois, ou pode acontecer entre cinco a seis dias depois de ter feito a transferência. Quanto mais perto, ou seja, quanto mais rápido o embrião se implanta, seja um ou dois, eu terei um beta-HCG maior. Quanto mais tempo ele demorou para se implantar, o beta-HCG será menor. Doutor, mas será que quando temos dois embriões, o beta-HCG é mais alto? Sim, é possível que sejam gêmeos, mas nós não podemos diagnosticar pelo beta-HCG de que você terá gêmeos. Porque embriões, por mais que tenha transferido dois, se um deles se implantou rapidamente, eu posso ter um resultado de 500 ou 600 e ser o único saquinho gestacional. E infelizmente, acontece também que temos que deixar as expectativas sempre tranquilas e baixas. Infelizmente, eu já tive paciente que ela teve um beta-HCG de 700 mais ou menos, tínhamos transferido dois embriões, continuamos evoluindo, beta-HCG super alto, super perfeito dentro do esperado. Mas quando fomos para fazer ultrassom, fizemos ultrassom e tínhamos um único saquinho gestacional. O momento de felicidade, que nossa equipe estava super feliz porque tinha tudo dado certo, o marido também, a nossa paciente estava chorando, porque ela tinha acreditado tanto, tanto que seriam gêmeos, que ela acreditou que perdeu aquele segundo bebê. E na verdade, talvez aquele segundo embrião, ele não tinha capacidade genética, ele parou já no começo, não teve nem implantação, e o que a gente viu foi o beta-HCG do embrião mais desenvolvido, que rapidamente se implantou, o beta-HCG aumentou, e continuou crescendo como nós sempre esperamos. Muito cuidado então para definir se temos gêmeos ou não pelo beta-HCG, infelizmente pode gerar isto muita ansiedade, sempre saber que o beta-HCG alto é um ótimo sinal, um ótimo sinal de prognóstico, mas o diagnóstico de gravidez gemelar, ou seja, dois embriões se fixaram, é só com o ultrassom. Se vocês gostaram dessa informação, compartilhem, e se você está nas tentativas de gravidez e não consegue, leva mais de seis meses ou mais de um ano e você é jovem, pode nos consultar, nossa equipe estará aqui para te ajudar. Tchau, tchau.